Isto aqui é um processo, e isso aqui faz parte de algo que começou com o Maidan, que foi aquelas grandes manifestações que rolaram em Kiev e que derrubaram um governo ligado ao... Essa sim é uma revolução colorida, tá? Da estratégia de guerra híbrida, né? Eu não gosto muito desse nome, mas a galera vive pedindo pra eu falar, mas no sentido assim, basicamente é isso. Desembarcam think tanks, compram atores políticos, formam lideranças de propaganda, atuam nas redes, bots, ciborgues, canais impulsionados, dinheiro, compram políticos, tem apoio da burguesia local em consonância com a burguesia imperialista estadunidense, e se desestabiliza o país a partir do fomento de manifestações com esse cunho liberal. É isso que ele tá defendendo, tá? Ele tá falando do Euromaidan porque é de onde nasce também o MBL, correto? É isso que ele tá falando ali. E eu volto a chamar atenção, qual o saldo do Euromaidan? Batalhão Azov, perseguição aos comunistas, clandestinidade do Partido Comunista na Ucrânia, ataques sistemáticos incessantes desde 2014, sobretudo na região do Dumbass, a população de origem russa, criminalização do russo, então, há uma violência sistemática desses grupos, com grande influência neonazis, no sentido de matar as populações russas dentro da Ucrânia, e é isso que ele tá defendendo. É esse tipo de revolução que tem levado pelo mundo inteiro a destruição de países não alinhados ao capitalismo central.